Hoje vai ser um dia difícil. Duas cirurgias importantes. Eu só quero que termine e que dê tudo certo. Não se preocupe. Tudo dará certo no final. Não tem motivos para não dar. As coisas melhoraram. Vejo o Ferman. Ele está relaxando com a Lee. Bom, pelo menos é isso que eu acho. Eu não criaria esperanças demais. Não é o que ele me diz em casa. Eu sinto muito. Me desculpa, senhora. Adil, olha, você não pode perder isso. Ela está prestes a fazer uma cena. Eu sinto muito. Está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Me perdoe. Eu lamento. Eu não vi que a senhora estava vindo. De verdade. Não precisa se desculpar. É sério. Ela deve ter batido a cabeça. Como estão? Muito bem. Obrigado. Beliz. Eu soube de uma coisa. Estou morrendo de curiosidade para saber. É sobre o investidor. Soube que era amigo do seu pai. Agora eu te entendo. Foi uma surpresa você conseguir encontrar o investidor em menos de um dia. Mais uma vez tirando a carta do seu pai de dentro da manga. Que seja. Com o tempo, você vai ver. Cuide-se. A gente se vê depois. Como amo esse hospital. Se eu fizer isso, vou me atrasar por sua culpa, doutor Demir. Eu tenho muito trabalho. Já estamos 15 minutos atrasados. Este homem pode morrer. Eu já falei dez vezes. Uma taça. O que foi? É alguma emergência? Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez. O quê? A minha mãe adoeceu quando você casou com meu pai. Ela morreu diante dos meus olhos. Eu nunca vou esquecer isso. Coloca isso na sua cabeça. Não tem jeito de eu te perdoar. Ficou claro para você? Muito claro. Nunca vou ser a sua enteada. Muito menos sua amiga, porque não sinto absolutamente nada por você. Mas tomei a decisão de trabalharmos juntas. Só porque era a vontade do meu pai. Isso quer dizer que você vai me escutar? Se fizer o que precisa. O Tanju não quer o Ferman como assistente na operação. Quero que convença ele. Tá, concordo. Beleza. Olha, eu te entendo. De verdade. Mas sabe, era isso que ele queria. Isso e nada mais. Obrigada.